E depois o Santos de novo, né? Só que pela Copa do Brasil. Então enfrenta o Santos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e depois pela Copa do Brasil. Contra-ataque do Coritiba! Bola aberta com o Igor Paixão! Marcação acompanha, invadiu a grande área, pé direito, colocou no meio, chute e golaço!